FALA! FALA MOÇÃO! O, 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 discofou-se a medida é toda! Exatamente doutor, liga lá! Eu quero, eu quero o João e pouco! E eu também! Rosemary, fraca, cega! Ah, é já! Rosemary! Cega! Cega! É já! É já! Oi! Alô, é Rosemary? É! Opa, Rosemary! Rosemary, eu tenho uma coisa para falar com você importante, mas o senhor está ocupado agora? Não, pode falar. O que é? Sobre o que? Rosemary, a gente é aqui do município e a gente está cadastrando as famílias e querendo saber como foi a educação de cada mãe de família. É, é, que tem essas coisas de bater em filho, né, que hoje em dia não pode mais. O que que a senhora acha? Como é que foi a sua educação? Você apanhou muito? Olha, para eu lhe dizer, apanhei muito da minha mãe. Meu pai nunca levei um tapa. Mas a sua mãe apanhou, né? Apanhei bastante. Oi, oi, Rosemary, se você quiser, eu estou dizendo assim aqui para nós, né, que eu sou advogado, eu estou estagiando, a gente pode entrar com ação contra a sua mãe pedindo indenização por danos físicos e imorais por ela ter batido em você, entendeu? Não, não quero saber disso não. Minha mãe quando educava e minha mãe batia, não era de espancar ninguém não, não era de matar não. Pois está aqui na queixa com o seu nome, Rosemary, dizendo que você queria entrar com ação contra a sua mãe porque ela lhe chamava de faca cega, aí você dava o dedo para ela. Pode ser no ****, né? E está de faca cega? Está onde? Está no ****. Olha, fala embaixo. Eu falo alto do jeito que eu quiser. Fala embaixo. Ó, roda a gargapeste. Fala cega? E o gargapeste besta? Fala cega? Hã? Diga. Sou eu, Fala cega. Quem é esse trouxa? E o **** que seu está aí? E cadê o **** que seu ****? Fala cega. Cadê o ****? Já deu muito que ficou cego, foi? Aí, já está falando de mim, né? Já deu **** demais, foi a vida besta. Mas tu fala dos outros, né, foca cega? Diga aí, parceiro, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que foca cega espalhou, que você só tomava banho morno. Vai caçar o que fazer, vagabundo. Ô, mulher faladeira. Está de resguardo? Ei, sim, sim, lembre de dar o joinha, de compartilhar o...